Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no Prazer Carnal. Você já sabe, toda quinta-feira tem uma conversa nova. Os assuntos são muito diversos, conhecimentos variados. Aqui é um espaço de reflexão em que pessoas de muitas formações colaboram, trazem ideias, fazem você questionar. E não se esqueça, para não perder nenhum vídeo, nenhuma live, eu tenho que fazer o convite, se inscreva no canal e toque o famoso sininho, vá, não custa nada. Você dá o like e ainda ajuda a ensinar para o algoritmo do YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e mais coisas desse tipo serão sugeridas a você no futuro. Mas vamos à nossa convidada de hoje, ela é uma psicanalista, não é uma inscrição minha chamada de veterana, porque ela conta no seu livro mais recente, que tem 46 anos de consultório. Quando começou a vida profissional, não existia divórcio no Brasil, era tema tabu. De lá para cá, as relações conjugais mudaram, até o mais conservador dos conservadores casa duas, três vezes, e não é mais tão mal visto como era antes dessas mudanças. Regina Navarro Lins acompanhou essa mudança de mentalidade, tanto através dos relatos dos pacientes, como por meio dos estudos sobre amor e sexo, e acaba de lançar o seu décimo terceiro livro, Amor na Vitrine. Na obra de fácil leitura envolvente, ela traz passagens históricas, e até pré-históricas, para provar que o conceito de amor não é único, e não é fixo ao longo do tempo. O amor da Grécia clássica, da Europa, da Idade Média, dos Estados Unidos, dos anos 50, ou do Brasil de hoje, são todos muito, muito diferentes. Regina também analisa o presente das relações e conclui, onde menos se faz sexo é no casamento. Obviamente não é o seu caso, meu caro espectador, minha cara espectadora, para o futuro ela aponta tendência. São novas formas de amar que já apresentaram alguns sinais nessas primeiras duas décadas do século XXI. Quer ser feliz nos relacionamentos amorosos? Em seus livros e suas palestras, Regina ajuda a pensar os modelos tradicionais que aprisionam as pessoas. Já adianto que ela não traz fórmula mágica, mas sugere ingredientes sem o qual a felicidade se torna impossível. A coragem. Meu querido corajoso, minha querida corajosa, esperamos você depois da nossa tradicional vinheta. Nelson, por favor. Prazer, Carmo. Carmo. Olá, Regina. Obrigado por aceitar esse convite para conversar comigo. que já estivemos juntos em algumas ocasiões. E aqui vai a primeira provocação. Ouvi dizer que você ganhou o título da Organização Mundial de Saúde, escolhida como embaixadora do isolamento social. Um exemplo de respeito à quarentena. É verdade, Regina, ou é fake news? Olha, é fake news, mas que eu estou escondida dentro de casa há quase oito meses, eu estou. Eu não ponho o pé nem na portaria do prédio. Devia ganhar esse título. Eu vou sugerir para a ONU, para a Organização Mundial de Saúde. E aqui nós estamos com um maravilhoso livro, o livro que eu falei no início, e sobre o qual nós vamos falar, e tantas coisas da carreira tão produtiva da Regina. A pandemia foi decretada em março. O seu livro é fruto do isolamento. Ele nasceu prematuro de sete meses, mas saudável e cheio de energia. Seu livro é um livro da reflexão do seu exemplar isolamento? Olha, não só. Quer dizer, foi na pandemia mesmo que eu terminei o livro, mas eu estava querendo discutir uma série de questões que eu acho muito necessárias. Porque, olha só, Leandro, eu não tenho dúvida de que as pessoas podem viver bem melhor do que elas vivem. E para isso precisam refletir sobre as crenças que nós todos aprendemos. Porque desde que a gente nasce, são colocadas na nossa cabeça muitas crenças, muitos valores. O que a gente chega na idade adulta e começa a refletir? Algumas pessoas se libertam, se livram dos preconceitos, e a outras ficam com medo, se agarram aos padrões conhecidos, porque o novo assusta, o desconhecido gera insegurança. Então, é uma tentativa de contribuir para uma reflexão maior sobre as questões dos relacionamentos amorosos. Bem, o seu livro, naturalmente, já foi dito, Amor na vitrine, um olhar sobre as relações amorosas contemporâneas. Como estaria no Brasil, você que é uma analista privilegiada disso, como estariam no Brasil as relações amorosas? Quais os problemas mais comuns que você encontra no seu cotidiano, Regina? Olha, existem duas questões que acontecem hoje. Inclusive, o meu livro anterior, Novas Formas de Amar, eu fiz porque eu tenho consultório há 46, 47 anos, e de repente, de cinco anos para cá, seis, eu comecei a receber no consultório casais, da terapia de casal, com um conflito que eu nunca tinha visto na minha vida. O casal chega no consultório e o conflito é o seguinte, uma das partes propôs a abertura da relação e a outra parte se desesperou, arrancou os cabelos e não chegaram a acordo, vieram para a terapia de casal. Isso começou a acontecer com tanta frequência e também eu recebendo tantas mensagens de pessoas com essa questão, que eu lancei o livro anterior a esse, foi o Novas Formas de Amar, porque eu achei que tínhamos que falar disso, porque era muito impressionante a quantidade de gente. Eu faço várias lives e peço que as pessoas mandem questões durante a semana e tem duas questões que são fundamentais. Uma é essa, o que eu digo para o meu marido que eu quero abrir a relação, o que eu digo para a minha namorada que eu quero abrir a relação. E a outra questão, que é campeã também, mas essa é campeã, desde que eu botei o pé no consultório há 40 e tantos anos, é o sexo no casamento. O que eu mais ouvi na minha vida profissional, Leandro, foi uma mulher marcar a hora, sentar no sofá e dizer, amo meu marido, não quero me separar, melhor companheiro, amigo, melhor pai, a gente viaja, tem amigo, mas eu não quero mais fazer sexo. Eu não tenho vontade nenhuma mais. Eu gosto de ficar abraçadinha e ele fazendo cafuné na minha cabeça. Isso é tão comum. Então, eu já escrevi até um livro com o meu marido, que é escritor de ficção, a gente fez um livro chamado Sexo no Casamento, porque ninguém fala disso, eu não vejo as pessoas discutirem. Então, quando você citou que eu falo, casamento é onde menos se faz sexo, toda vez que eu falo isso na TV, o ibope aumenta, a audiência aumenta. Eu falei, as pessoas se identificam quando alguém diz isso. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que refletir. E a responsabilidade disso, me parece que é esse modelo de casamento da nossa cultura, que é calcado no desrespeito à individualidade do outro, possessividade, controle e ciúme. A Regina fez duas referências a mim. Primeiro, ela disse os casais que arrancam os cabelos, ou seja, eu já dei muita terapia de casal. Depois, ela fala da esposa que só quer fazer, receber cafuné. Ou seja, são duas referências diretas ao entrevistador. Isso é bullying. Regina, é muito importante a gente pensar quais são hoje os problemas mais comuns dos casais. Quer dizer, qual o principal ponto de discordância dentro de um casal médio, além da questão do sexo que você identificou? Olha, é a questão da liberdade. Porque hoje está se discutindo muito no Ocidente monogamia versus não monogamia. Então, já existem estudos, porque a monogamia na nossa cultura é um dado, é uma imposição, um imperativo. Porque é muito curioso que as pessoas nas redes sociais dizem assim, vale o que está combinado quando se fala em relação à merda. Então, diz assim, tem uma frase que é bem comum, que é o combinado não sai caro. Aí eu digo assim, gente, ninguém combina nada. Uma pessoa conhece outra, começa a namorar, já está implícito, eu só transo com você, você só transa comigo. Então, vamos parar com essa história de que vale que está combinado, porque não tem nada a combinar, está imposto. As pessoas acreditam que tem que ser monogâmica, embora a maioria não seja, mas defenda essa bandeira da monogamia. Hoje já está se discutindo bastante se a monogamia é tão fundamental. A questão toda, Leandro, para mim, é o amor romântico. O amor é uma construção social, começou no século XII, não podia entrar no casamento, veio vindo à margem do casamento. Século XIX, depois da Revolução Industrial, passou a ser uma possibilidade, mas entrou para valer a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood, aquelas histórias de Doris Day, Huck Hudson e tal. Muito bem, o amor romântico, eu critico muito esse tipo de amor, mas eu não critico mandar flores, mandar flores está tudo certo. Eu critico os ideais e as expectativas que esse amor alimenta. Então, ele prega. Primeiro que ele é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características que ela não possui, casa, inferniza a vida da pessoa para ela se enquadrar naquilo que você inventou. E tem outras características ideais, péssimos. Por exemplo, o amor romântico prega que os dois se transformam num só. Que um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro. E tem uma mentira terrível que diz que quem ama não deseja amar ninguém sexualmente, não trança com mais ninguém. Então, as pessoas acreditam, nós nascemos, nós fomos condicionados por esse amor, pelas novelas, músicas, publicidade. Então, quando você descobre que o seu amado ou amada se relacionou com outra pessoa, o sofrimento é muito intenso, porque você fica certo de que você não é amado ou amada. Você acreditou naquilo. Agora, a boa notícia é que esse amor está dando sinais de sair de cena. porque a busca da individualidade é uma coisa, uma característica contemporânea. As pessoas querem descobrir suas possibilidades, seu potencial de desenvolver. E o amor romântico prega o oposto da individualidade, porque ele prega a não individualidade, os dois não terem individualidade. E ao sair de cena, está levando com ele a sua característica básica, naturalmente, que é a exigência de exclusividade. E é por isso que a gente está começando a assistir, aumenta cada vez mais o número de pessoas que buscam relações múltiplas, relações não monogâmicas. Então, é uma coisa que a gente observa. O poliamor, as relações livres, amor a três, são tipos de relacionamento que estão começando a crescer cada vez mais. Eu acredito que daqui a algumas décadas, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais gente vai optar por relações múltiplas. E tem uma coisa muito curiosa também. Eu pesquisei a questão da monogamia e tem um estudo da Universidade de Michigan que mostra que até os cientistas, os pesquisadores que vão estudar monogamia, não monogamia, eles já vão inconscientemente colocando a monogamia como superior. Para você ver como é um imperativo da nossa cultura. Então, você vê uma pesquisa, você tem que ficar assim, será que esse aí está botando porque ele acredita nisso e tal? Então, eu acho que é uma grande questão da atualidade. É muito importante. Eu acabei de ler um livro do Tolstói, Felicidade Conjugal, escrito por um homem, autor de Tolstói, que ainda não tinha casado, no meio do século XIX. Ele fala de um caso de amor entre uma jovem e um homem mais velho e os dois são muito felizes no início. E, de repente, quando ela vai para São Petersburgo, ela vai a um baile, ela gosta muito do que ela vê, até então ela não saía muito da propriedade rural, eles têm um problema. Ele descobre que ele não é suficiente para ela, ela também quer vida social. E nós estamos no meio do século XIX, ou seja, ainda dominando um discurso romântico, mas não é que um tenha traído o outro, simplesmente um demonstrou que o outro não era tudo o que podia ser. Isso é considerado a traição, não é? Eu imagino. É, acho que é melhor, mas você insula sobre o filme que os romances românticos é o tempero da relação. Então, se nós considerarmos Othello, Shakespeare, Don Casmurro, O Prêmio Basílio, não haveria quase literatura ocidental se nós não tivéssemos os ciúmes. Nos romances, ele funciona, mas a pergunta, a realidade, onde os ciúmes, inclusive, é causa extrema de violência, inclusive contra a mulher. O ciúme é uma condição inerente ao amor? Ele é o tempero da relação? Então, como você vê objetivamente o ciúme? Eu vejo como uma coisa aprendida. Quer dizer, a criança pequena, ela é ciumenta, controladora, possessiva, porque se a mãe desaparecer, ela morre. A criança de 3, 4, 5, 6 anos, ela precisa de cuidados físicos e emocionais. A nossa cultura incentiva, né, a você buscar na relação amorosa aquelas, satisfazer aquelas necessidades infantis. não incentiva a gente a desenvolver uma coisa muito importante, que é a capacidade de ficar bem sozinho, né? Sozinho não é no alto de um ouro distante do Himalaia, sei lá da onde. É sozinho, podendo viver bem, sem ter uma pessoa totalmente voltada para você, cuidando de você e tal. Então, a gente poderia desenvolver isso, seria bem melhor. Quando as pessoas se casam, elas reeditam as necessidades infantis. Então, elas passam a ser controladoras, ciumentas, possessivas. Eu acredito que o ciúme é um mecanismo que pode ser deletado. Eu acho que a gente aprende, o ciúme na nossa cultura foi muito valorizado sempre, os homens matavam as mulheres e tinham atenuantes, porque, ah, ele estava fora de si, ele sentiu ciúme e tudo mais. Então, a gente tem que refletir sobre o ciúme, não é? Porque é curioso, eu já conversei com várias pessoas que vivem relações poliamoristas e eles dizem o seguinte, que não cabe o ciúme na relação, porque mesmo que o meu amado se interesse por outra pessoa, não vai me deixar, porque ele pode amar duas, três pessoas, ele pode continuar me amando. Segundo eles, isso não acontece de ciúme. Não sei até que ponto e tal, a gente vai ter que precisar de mais um tempo para avaliar, mas eles têm um termo muito curioso, que é compersão. eles usam essa palavra compersão, que é a alegria que eu vou sentir, eu fico sentindo ao ver meu marido, ou meu companheiro, companheira apaixonado por outra pessoa e essa pessoa apaixonada pelo meu parceiro ou parceira. Então, é muito interessante, né? E eles dizem, não, não tem, é ótimo, então a pessoa conta, apaixonada, eu fico feliz, eu amo, ele está amando outra pessoa, sendo amado, está tudo ótimo. A questão do ciúme, eu acredito que aos pouquinhos vai sair de cena também. Eu acho que as pessoas estão refletindo mais sobre essas questões, a questão da monogamia está sendo cada vez mais difícil. Agora, a gente tem um período longo, a gente só vai poder avaliar melhor daqui a pouco, porque a gente não tem parâmetro para essas relações, né? Eu lembro da experiência de relações abertas que Sartre e Simone de Beauvoir cultivaram, escreveram sobre isso, mas também lembro que no final a Simone mostrou a sua mágoa quando Sartre passou a sair só com meninas novinhas e a Simone, uma mulher linda, começou a envelhecer, apesar de ter continuado muito bonita até o fim. Isso me lembra uma amiga que eu vou ocultar o nome, que dizia o marido com toda liberdade, quando eles casaram, ela tinha 25 anos, ela dizia, só fique comigo se você realmente me amar. Quando não amar, a gente separa, não tem problema. Aos 35, ela repetia, só fique comigo se for o seu desejo, nós somos livres. Ela repetiu até os 40. Quando ela fez 50, se você me deixar, eu te mato, porque agora... É complicado, né? É porque você tem essa questão de diferença de idade, né? Na nossa cultura, é muito valorizado. Um homem de 50 com uma moça de 20, todo mundo acha muito normal. Uma mulher de 50 com um garoto de 20 é um caos. Eu acho que ninguém pensa que isso é uma coisa antiga, que os homens têm que ter muitos filhos para ajudá-los e tal. Então, as moças tinham que ser 12, 13 anos para ter bastante filhos, porque a mulher tem um limite de tempo para ter filhos. Então, essa coisa vem vindo e as pessoas continuam criticando as mulheres, os homens, que estão com mulheres mais velhas, né? Então, é difícil para a mulher isso. Mas eu acho que todo o movimento feminista, esse tempo todo, está aos pouquinhos fazendo as pessoas compreenderem, mudarem um pouco a visão. Porque sabe o que eu sinto, Leandro? Eu sinto o seguinte, os modelos tradicionais de comportamento, eles não dão mais respostas satisfatórias, né? Isso é uma coisa fácil de perceber. E com isso, está se abrindo um espaço para cada um escolher a sua forma de viver. Essa é a sensação clara que eu tenho, aos poucos, porque a mudança de mentalidade, ela é gradual, ela é lenta, não acontece com todo mundo ao mesmo tempo, né? Às vezes, no mesmo grupo social, você encontra comportamentos dispares, quem já se libertou, quem ainda está agarrado aos padrões e tal. Então, mas aos pouquinhos, as pessoas estão começando a escolher, porque tinham que se enquadrar em modelos. Quem não se enquadrasse em modelos era muito discriminado, né? A família, a mulher separar nos anos 50, 60, era um horror. Os filhos não eram aceitos em algumas escolas, ela era taxada de vagabunda, disso, daquilo, os filhos não eram convidados. Então, quer dizer, a gente mudou, né? Quer dizer, a separação hoje não é uma tragédia familiar como era. Então, eu acho que as pessoas estão começando a poder escolher. Você sabe que eu estudei em escola católica num período que só tinha o disquite e todas as pessoas eram aparentemente filhas dentro de famílias tradicionais e uma colega nossa que entrou mais tarde tinha uma mãe disquitada. E era muito interessante porque eu sou ainda amigo dessa menina até hoje e ela não aprendia o teorema de Laplace, mas também, né? Mãe disquitada. Ela foi muito importante com química orgânica e, claro, é óbvio, como é que alguém com lar desmanchado vai entender química orgânica? Aí eu sou professor há 38 anos. Hoje eu sinto que os filhos de casais que tiveram várias relações são muito mais ágeis mentalmente porque eles têm duas casas, meio irmão aqui, meio irmão ali. Então, eles aprendem uma habilidade política e os que são fruto de um casamento que nunca teve grande sobressalto para serem mais bobinhos hoje. Você sabe que a Shirley Heidt fez uma pesquisa que ela colocou depois, um jornal, e ela disse que não colocou no livro dela sobre a sexualidade masculina e tal porque ia ser muito atacada, então ela colocou num artigo. Ela disse que nessa pesquisa que ela fez, quando a mentalidade patriarcal ainda era muito mais forte, porque hoje você já encontra homens, pais, que romperam com essa mentalidade patriarcal e são muito afetivos com os filhos e tudo mais. Então, ela disse o seguinte, que ela observou que as crianças criadas só pela mãe se tornavam adultos mais saudáveis porque não tinha aquela coisa machista, não chora, engole o choro, tem que provar que é homem, tem que mostrar que é macho e tal. E isso foi uma coisa muito interessante, porque ela conseguiu botar num artigo e achou que no livro ia causar muita polêmica. Eu acho que é por aí. No seu livro, que é excelente, você cita um documento que é um clássico de história do gênero, que é o Jornal das Moças, que até a década de 60 dava indicações do que uma moça devia fazer para ter um casamento feliz. É claro, obedecer o marido, limpar bastante a casa, cuidar bastante dos filhos, ser exemplar, a fórmula é relativamente estável. Bem, o livro, o Jornal das Moças, deixou de ser publicado. Se você tivesse que fazer hoje um jornal para as moças, que conselhos você daria Jornal das Moças by Regina? Olha, na verdade, hoje, eu acho que a gente não tem muita diferença entre Jornal das Moças e dos moços, porque a fronteira entre masculino e feminino está se dissolvendo. Aquela fronteira que o patriarcado, quando se instalou, nos marcou, ideal masculino, força, sucesso, poder, coragem, vadia, nunca falhar e tal, e o ideal feminino, moça obediente, cordata, bobina e tal. Então, essa questão de gênero masculino e feminino foi muito marcada. E hoje, essa fronteira está se dissolvendo e não interessa, nada mais interessa a um homem, interessa a uma mulher. Então, o que eu diria para as mulheres é que elas refletissem sobre o feminismo, porque eu acho muito estranho quando uma mulher se declara contra o feminismo, eu não consigo entender, porque eu sempre digo assim, alguém ser contra o feminismo me parece que só existem duas possibilidades. Ou essa pessoa não sabe nada da história, não sabe o que a mulher sofreu nesses últimos cinco mil anos, ou então sabe e não está se importando que a mulher continue sendo violentada, humilhada e tudo mais. Quer dizer, no final da Idade Média, na França, existia... Os jovens se juntavam em grupos e saíam estuprando as moças e era considerado super naturalíssimo. Os homens, eles espancavam as suas mulheres, tinham o tamanho, tem um livro meu que eu coloquei até o tamanho da vara, que era que o marido podia espancar. E eles diziam assim, se não quebrar os ossos da mulher, está tudo certo. Não tem... Você pode matar uma pessoa e não quebrar o osso nenhum. Então, quer dizer, a coisa da mulher foi tão sofrida que eu não entendo como alguém pode não ser feminista, no sentido de você realmente lutar pelo respeito à mulher, pela igualdade de gênero e tudo mais. Então, o que eu diria para as moças é que elas refletissem, sai... Porque esse negócio da revista, do Jornal das Moças, e também tinha a revista Cláudia, de 1962, que é uma revista que existe até hoje, que tinham coisas incríveis, tinham conselhos para as mulheres, que eram assim, se o seu marido deixar cair cinzas do cigarro no chão, sorria, não reclame, limpe tudo alegremente. A mulher era um nada, ela não podia ter, não podia pensar. Eles diziam que a mulher tinha cérebro úmido, que o homem era mais inteligente que tinha o cérebro seco. O que é cérebro úmido, até hoje, não sei o que eles queriam dizer. Mas, então, eu acho o seguinte, eu acho que homens e mulheres têm que se aliar para romper com a mentalidade patriarcal que oprime os homens também. Durante muito tempo, se acreditou que só as mulheres eram oprimidas. Realmente, as mulheres foram muito oprimidas. Mas, quando começou a mudar, nos anos 60, a partir da pílula, todos os movimentos de contracultura, revolução sexual, as coisas começaram a mudar. E os homens, muitos se deram conta de que a mentalidade patriarcal os oprime também, porque você corresponder a esse ideal masculino, imagina, Leandro, força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca brochar, nunca falhar. Eu atendi um paciente, ano passado, um rapaz de 26 anos, super moderno, chegou aqui de camiseta regata, uma fita na cabeça, sentou no sofá e falou que queria se suicidar. Aí, eu fui tentar entender por que ele queria se suicidar. Sabe por quê? Brochou três vezes. Tolinho, no início da carreira, tolinho. Depois você se acostuma, conversa. Você vê a cobrança, ele se sentia, assim, completamente, sabe, fora, não correspondia ao ideal masculino, então só lhe restava suicídio. Então, quer dizer, não é fácil para um homem ter que corresponder. Então, homens e mulheres deveriam se aliar para romper de vez com essa mentalidade patriarcal que oprime a ambos. Eu entendo a sua argumentação de não entender uma mulher que é contra o feminismo, mas como eu não sou terapeuta, eu sou historiador, eu acho que uma das coisas mais comuns nós encontrarmos negros racistas, gays homofóbicos, judeus antissemitas e mulheres misóginas. Por quê? Que, em primeiro lugar, o preconceito é um pensamento linear, pinário e simples. Então, ele é uma zona de conforto maravilhosa. Ele não tem contradição, não tem dialética, não tem matiz, então ele é sempre mais burro. Então, a explicação do preconceito é sempre mais burra. Então, ela faz sucesso. Segundo, porque eu sigo aí um pouco dessa filosofia existencialista, que a liberdade, ela existe sempre, só que ela é um desafio e ela é um medo para as pessoas. E aí, a terceira coisa, como historiador, é que é raro alguém sequer saber o que é o feminismo. Então, quando alguém me pergunta sobre o feminismo ou critica, eu pergunto, você pelo menos leu o Segundo Sexo, de 49, A Mística Feminina, de 63, o relatório Reitz, que você citou, ao menos você leu para poder dizer que não concorda? Eu nunca encontrei alguém que tivesse lido e fosse contra. A pessoa é contra porque viu uma feminista na rua que tirou a blusa, não depilava a axila e ela acha que o feminismo é a não depilação da axila. É um... Então, tem gente que diz assim, ah, eu tive um programa de rádio e que, às vezes, eu respondia ouvinte e um deles falou assim, doutora, então vamos combinar nem feminismo, nem machismo, porque ele achava que o feminismo era o machismo ao contrário. Tem muito isso também, não é? As pessoas acharem que é o contrário. Então, eu concordo com você, eu acho que o desconhecimento, a desinformação, faz com que as pessoas não consigam nem perceber pelo que elas estão sofrendo. O livro anterior que você fez a esse, As Novas Formas de Amar, ele, que eu li também, tive o prazer de ler, ele fala exatamente de várias questões novas. E uma pergunta que é sempre interessante, é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Por exemplo, só para pegar esse gancho? Olha, eu acredito que você pode amar duas, mais de duas. É aquela história, o amor romântico prega que quem ama só ama uma pessoa. Então, é muito comum você desqualificar a pessoa, dizer, ah, amando o outro, então por que não havia amor? Por quê? Porque aquela coisa, o condicionamento cultural é tão forte, tão forte, que a gente chega na idade adulta e não sabe nem o que deseja, o que aprendeu a desejar e sai repetindo tudo que ouviu. agora, o problema é que as pessoas quando estão amando duas pessoas, isso é muito comum, elas se sentem obrigadas a fazer uma escolha, escolher uma das duas, porque hoje, o que acontece é o seguinte, nós estamos no meio de uma transição, né, Leandro? Então, às vezes o paciente chega no consultório, a pessoa me escreve, traz uma questão que eu tenho uma sensação clara que ela está sofrendo porque nós estamos na transição, mas daqui a 10, 15, 20 anos, ela não estaria sofrendo por amar duas pessoas, por exemplo, ela só comunicaria ou para o marido ou para a mulher ou para o companheiro, ela diria, olha, eu estou amando fulano também, ah, legal, entende? Quer dizer, o sofrimento que muita gente vive hoje é por causa dessa transição, porque é impossível você mudar a mentalidade nesse nível, romper com esses valores estão arraigados e não sofrer, é difícil, mas eu acredito muito que as pessoas estão melhorando e acredito que podem viver bem melhor do que vivem. Quase todo mundo me pergunta sobre vanguarda, sobre possibilidades de novas formas, eu quero lhe perguntar sobre retaguarda. Você acha que é possível ser feliz com a mesma pessoa por muito tempo? Sei que seu marido é exemplar, mas é possível ser feliz com a mesma pessoa por muito tempo e monogâmico? Você acredita que é possível isso? Olha, eu tendo a responder para as pessoas, assim, possível é, não é comum, não é o que predomina. Agora, eu acredito até que, por exemplo, eu digo o seguinte, eu não sou contra a monogamia. Se alguém quiser ficar 50 anos casado só fazer sexo com aquela pessoa, dá uma linda festa de burda de ouro, está tudo certo, mas também quem quiser ter três maridos, está tudo certo. O importante é que essa monogamia seja espontânea. Então, é muito difícil você ficar 30 anos, 40 anos e só sentir desejo sexual por aquela pessoa, porque nós somos estimulados o tempo todo, bombardeados com estímulos sexuais. O Reich, ele dizia uma coisa muito interessante, ele falava assim, ninguém critica uma pessoa por não querer usar a mesma roupa todo dia. Ninguém critica uma pessoa por não querer comer a mesma comida todo dia. Por que vai criticar por não querer fazer sexo sempre com a mesma pessoa todo dia? Então, eu acho que é difícil. Possível é, mas é difícil. Para um casamento funcionar bem, para uma vida a dois funcionar bem, eu não consigo imaginar outra forma se não houver total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar, de se comportar, as pessoas terem liberdade de viver, e isso inclui você ter amigos e separada, por que, por exemplo, por que eu tenho que gostar de todos os amigos do meu marido? Por que ele tem que gostar de todos os meus amigos? Eu saio com os amigos que eu gosto, ele sai, enfim, e programas independentes também e não haver controle. Olha, eu acho que na hora que as pessoas pararem de controlar o outro, vão viver muito melhor, é uma forma, e eu formulei até uma frase que às vezes eu coloco nas redes sociais, porque eu tive um dos programas de rádio que eu tive, eu respondia perguntas, era aquela coisa, todo mundo queria saber, me trai, ele me trai, ela tem outro, aí na mesma época eu atendia um paciente que estava começando a terapia e era um advogado, e ele me contou a seguinte história, ele era casado, tinha uma mulher, mulher mais ciumenta e controladora do planeta, ela não trabalhava, não fazia nada, ela existia para controlá-lo, eu acho, e ela acordava às dez da manhã, e um dia, eu acho que era terceira ou quarta sessão de terapia, ele resolve me contar que ele saia de casa todo dia às quinze para as sete da manhã, a desculpa geral era muito processo no escritório, claro, ele saia às quinze para as sete e passava, Leandro, todos os dias, há três anos, na casa de uma namorada, todos os dias, e aí fazia sexo com a namorada, quando ele chegava no escritório e a mulher começava a ligar, ele dizia assim, eu nem ligo, já estou tão bem que eu nem ligo dela ficar ligando o dia inteiro, quando eu percebi isso e vi essa coisa será que me traz, aí eu formulei uma frase seguinte, que eu digo, isso é causa polêmica, mas eu acredito muito nela, que eu digo assim, ninguém deveria se preocupar se seu amado ou amada trans ou não com outra pessoa, cada um só deveria responder a duas perguntas a si próprio, me sinto amado, me sinto desejado, se a resposta for sim para as duas, o que o outro faz quando não está comigo, não me diz respeito, quer dizer, eu acho que é a forma mais inteligente de viver, já que ninguém controla ninguém, eu não tenho mais dúvida nenhuma disso, controla, controlar alguém, eu acho que é de uma ingenuidade quem acredita nisso, o que a gente tem que fazer? É se sentir bem na relação, se sentir amada, desejada, agora, faça o que quiser quando eu não tiver, como não quero saber, não tem, eu acho que não tem outro jeito. Eu queria fazer uma pergunta final de futurologia, Regina, você acha que o casamento, como nós o conhecemos, uma instituição jurídica e uma prática social, ele está com seus dias contados? Antigamente, uma mulher que não casasse até os 30 anos, começava a ficar para titia, será que daqui a 20 anos sociedade cada vez mais líquida e dinâmica? Se for dizer assim, ela é solterona e todo mundo vai aplaudir, nossa, que exemplo, era extraordinário. Se você acha, qual o futuro do casamento? Olha, eu acho que esse modelo que está aí, quer dizer, primeiro que a gente devia se libertar dos modelos e cada um escolher a sua forma, né? Então, um casamento, você acerta a forma que você quer com aquela pessoa, os dois escolhem, o outro escolhe de uma forma diferente, quer dizer, não tem esse modelo, porque esse modelo não dá saída para ninguém, né? Porque você repara um casal, é impressionante a falta de cerimônia de um se meter na vida do outro. Eu atendo casais e mesmo sem ser em consultório, você vê amigos, um se mete, o que tem que dizer para o chefe, o que tem que dizer para o cunhado, a roupa que está... Olha, o casamento, como a gente conhece, não existe respeito algum pela individualidade do outro. Então, isso eu acho muito sério. E acredito e torço para que as pessoas possam desenvolver a capacidade de ficar bem sozinhas sem sofrerem por não ter um faramoroso. Porque, principalmente, as mulheres que foram condicionadas a se considerarem frágeis, precisando de alguém para protegê-las, tem que ter um homem, como você disse, solteirona ficou para a titia, a mulher que não casasse, ela ficava para a titia porque ela não podia trabalhar, não tinha mercado. Para ela, os pais morriam, ela tinha que morar na casa do irmão, da irmã, e tomar conta dos sobrinhos, era o que restava, ou ir para o convento, sei lá, mas que geralmente não tomar conta de sobrinho, então ficou para a titia. Isso ficava assim, uma marca, solteirona, uma coisa pesada. Eu acho que, espero que as pessoas comecem a perceber que você pode viver muito bem sem um par amoroso fixo, cuidando de você, se você tiver amigos, se você tiver projetos, se você tiver um meio social interessante, eu realmente torço para que as pessoas se libertem disso. Seria um grande sonho, não é? E você que nos acompanhou aqui, talvez tenha achado as ideias da Regina muito avançadas, ou muito excêntricas, a Regina já está acostumada com isso, faz parte da missão dela nessa vida, por isso você viu ali no outro lado direito dela, já tem espada de São Jorge, para não entrar energia negativa, ela já está protegida para isso, mas o objetivo deste canal é exatamente esse, pensar nasce do contraditório, pensar nasce do choque entre o velho e o novo, das possibilidades das pessoas questionarem em busca do que torna cada um melhor, mais desejante, mais feliz na medida do possível. Então, foi um prazer carnal conversar com a Regina, eu agradeço muito, recomendo muito o livro que nós mostramos aqui, que você possa ler, Amor na Vitrine, o livro está bem feito, bem escrito, leve e ao mesmo tempo denso, mais uma obra para poder discutir as coisas, confirmar suas ideias, contrapolas, contradizê-las, tudo aquilo que é necessário. Regina, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela generosidade desse encontro e mais uma vez para você, se inscreva no canal, acompanhe nas redes sociais, permita-se pensar, ouse, saber e aprenda que a contradição é maravilhosa para estimular a inteligência. Para todos vocês, um grande abraço. Obrigado, Regina. Obrigada, Leandro, foi ótimo. Prazer, caramba. e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.